Boa noite amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube para ficar sempre atualizado com os novos vídeos de contabilidade que são disponibilizados para vocês totalmente de grátis. Então é isso, vale a pena e o melhor de tudo, como eu já disse, é gratuito. Curta também nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV, muita coisa bacana já está disponível na nossa página, vale a pena conferir. Questão número 0000000017, para quem não sabe o zero à esquerda não vale nada, então é 17. O assunto é contabilidade e custos, caiu no segundo exame de suficiência 2015, prova de bacharel, custos é sagrado. Então vamos ver aí mais essa questão de custos. Uma indústria apresenta os seguintes custos de produção referentes ao mês de janeiro de 2015. Então tem aqui uma coluna com os produtos, produto A, B e C, depois fala aqui o valor da matéria-prima do produto A, do produto B, e na última coluna aqui fala o valor do custo da mão de obra do produto A, que foi de 12 mil, do produto B de 3 mil, enfim, está bem explicadinho aqui na coluna. Diz também que os custos fixos do mês totalizaram R$ 6.500. Esses custos fixos são indiretos e distribuídos entre os produtos na proporção da matéria-prima consumida, nos casos em que o critério exige a alocação de tais custos. Com base nos dados acima, é correto afirmar que, Na letra A fala, o custo do produto A, calculado com base no custeio variável, é de R$ 21.100. Na letra B fala o seguinte, o custo do produto A, calculado com base no custeio variável, é de R$ 25.650. Na letra C fala, o custo do produto B, calculado com base no custeio por absorção, é de R$ 5.600. E na letra D de dado, fala que o custo do produto C, calculado com base no custeio por absorção, é de R$ 3.300. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo, tentar responder. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos analisar a alternativa A, então. Ela diz que o custo do produto A, calculado com base no custeio variável, é de R$ 21.100. Vamos aqui pegar a nossa calculadora e fazer um cálculo aí, né? Custeio variável, a gente vai pegar a matéria-prima, né? Que é variável, realmente, conforme mais unidades você produz, mais matéria-prima você gasta, né? Então, é um custeio variável aqui, né? Beleza, vamos somar R$ 9.100. Somou ali R$ 9.100 e a mão de obra também é um custo variável, né? Então, a gente vai incluir nessa soma de R$ 12.000, né? Vamos incluir aqui o custeio variável, então, a mão de obra de R$ 12.000. Somando aí com a matéria-prima, a gente vai chegar no valor de R$ 21.100. Realmente, então, a letra A está correta. O custo do produto A, calculado com base no custeio variável, é de R$ 21.100 mesmo. Que é a soma aí da matéria-prima, né? De R$ 9.100, mais R$ 12.000 da mão de obra. Então, a alternativa A está correta. Você já poderia até pular para a próxima questão aí para ganhar tempo, né? Porque o exame de suficiência é assim. Você ganha tempo em uma questão fácil como essa e gasta o tempo que você gastaria nessa questão com outra questão mais difícil. Então, é assim que funciona, né? Marcou a letra A, passa para a próxima aí, né? E você vai ver que realmente a letra B está errada, porque diz que o custo do produto A calculado com base no custeio variável de R$ 25.650. Eu nem sei de onde ele conseguiu esse valor aqui. Talvez ele tenha somado aqui esse valor de custo fixo, né? Mas custo fixo não é variável, né? Vamos tentar somar para ver se dá isso mesmo. Mais R$ 6.500, daria R$ 27.600. Então, nem é isso que ele fez. Não tem nem como chegar nessa resposta, no meu entender, né? Então, a letra B está totalmente errada. A letra C também está muito errada. Fala que o custo do produto B é calculado com base no custeio por absorção de R$ 5.600. Não sei de onde ele ativa esse valor. Na letra D também está muito errada. Enfim, nem precisa analisar a questão, né? Você vê que logo de cara, aqui você encontra a alternativa A como correta, né? Bastava apenas somar aí R$ 9.100 na matéria-prima, que é variável. Você tem que saber que a matéria-prima, quanto mais produz, mais você gasta. Então, é variável, né? De acordo com a produção. E a mão de obra também é variável, né? R$ 12.000, você somou os dois aqui, R$ 9.100, mas R$ 12.000, daria a letra A. Questão bem fácil, tranquila, né? Se ficou alguma dúvida, mande e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-la. Essa foi fácil, né, gente? Vamos ver a questão 18 agora. Aguarde o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.